Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da lei de Belo Horizonte que, segundo o jornal O Tempo, proíbe nome de torturadores. Mas a gente vai ver que não é bem assim não, tá? A lei permite a alteração do nome de logradouros que tenham nome de torturadores. Vamos entender exatamente o que é isso daqui e, afinal, qual é a posição libertária sobre isso? É bom mesmo trocar nome de torturador e coisa e tal, o pessoal da época da ditadura militar, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por João Marcelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então foi publicada uma lei que proíbe, ou segundo o jornal O Tempo, está dizendo que proíbe. É curioso que logo depois ele fala aqui, ó, legislação agora permite mudança, né? E é isso que a legislação faz, na verdade. As luzes agora podem deixar de ser conhecidas por nomes de ditadores em Belo Horizonte. Ou seja, não é que tenha proibido nome de A ou B ou proibido qualquer tipo de coisa. O que eles dizem agora é que foi aprovado um texto pela Câmara Municipal e foi já promulgado pelo prefeito, portanto, já está valendo a lei, que permite a alteração de nomes de ruas. Ele cria uma nova exceção de uma lei de 2009 que proíbe a mudança de nome oficialmente aprovada há mais de 10 anos. Então, vamos lá. Em Belo Horizonte tem uma lei que proíbe você mudar nome de rua e coisa e tal que já está aprovada há mais de 10 anos. Faz sentido, né? Porque se já está há mais de 10 anos aquele nome de rua, acaba... As pessoas já conhecem por aquele nome, né? Então, você mudar o nome agora vai acabar causando dor de cabeça pra todo mundo. Então, proibiu mudança. Ok. Agora, eles abriram a exceção que pode ser mudado em caso de homenagem referente ao período da ditadura, nomes repetidos, pessoas vivas, condenados por crimes hediondos ou que não formem conteúdo lógico, tipo rua A1, B3, esse tipo de coisa, né? Pode dar um outro nome pra essa rua. E com palavras, nomes e expressões estrangeiras ou de difícil legibilidade, né? Enfim, ou seja, isso daqui não é que já mudou o nome das ruas, que vai trocar. Não, agora abriu-se a possibilidade na lei. E aí agora pode-se mudar, a própria Assembleia pode agora fazer leis, pode fazer decretos, mudando nomes de ruas que estejam nessa situação, né? Antes era totalmente proibido, agora é possível. Aí, evidentemente, isso foi proposto pelo PT por conta do período militar, da ditadura militar. E ele fala alguns casos aqui, uma rua Presidente Costa e Silva. Costa e Silva foi um dos presidentes militares, né? Aqui no Rio de Janeiro tem a Ponte Costa e Silva, que é a Ponte Rio-Niterói, na verdade, é a Ponte Costa e Silva. Também tem aqui uma rua em homenagem a Dan Mitrione, que foi um agente do FBI que veio dar curso de técnica de tortura. Enfim, tem alguns nomes aqui que, elevado Castelo Branco, Castelo Branco também foi um dos presidentes militares e coisa e tal. Então repara que, primeiro, a manchete do tempo aqui está errada. Não é que a lei proíbe nomes de torturadores em ruas e imóveis. Ela permite que sejam alterados os nomes, né? Enfim, o que eu acho disso particularmente? Eu acho uma besteira esse tipo de coisa. A rua já é conhecida por aquele nome. Ficar mudando o nome agora não vai fazer diferença. Vai atrapalhar todo mundo que mora ali. Vai causar dor de cabeça pra um monte de gente. E vai mudar o quê no final das contas, né? Então eu, particularmente, acho uma besteira isso daqui. Esse negócio de reescrever a história, de mudar as coisas no passado. Ter o nome da rua com esses torturadores. Eu não estou elogiando essas pessoas, estou dizendo que são ruins mesmo. Mas é uma oportunidade também de falar contra essas pessoas, de explicar o que elas fizeram de errado na história do Brasil, né? Enfim, esse tipo de coisa. Portanto, eu acho essa lei uma besteira. Mas não esperem que eu vá defender o período militar brasileiro, a ditadura militar brasileira, né? Tem muita gente que ainda fica com esse negócio. Outro dia eu fiz um post no Twitter criticando o Alexandre de Moraes, falando que ele está agindo exatamente como os ditadores da época militar brasileira. E é exatamente isso que ele está fazendo, tá? Como é que atuavam os DOI-COD, né? Como é que atuava a polícia secreta aqui brasileira, o pessoal que ficava prendendo e torturando pessoas. Era justamente como o Alexandre de Moraes está fazendo. Abria um inquérito. O inquérito não tinha objeto determinado, era coisa aberta. Subversão da ordem. Tem coisas assim, meio sem sentido. Como são os inquéritos de fake news, atos antidemocráticos. O que exatamente você está estudando? Qual é o crime nesse caso? Não está dizendo nada ali, né? Mas é exatamente o que fazia o DOI-COD na época da ditadura. Abria um inquérito de subversão da ordem, aí começava a punir as pessoas com medidas cautelares. Mandava a prisão cautelar, e aí muitas vezes as pessoas eram torturadas na prisão cautelar. Se isso está acontecendo agora sobre o controle do Alexandre de Moraes, a gente não sabe. Tem algumas coisas que são estranhas, né? O Oswaldo Eustáquio foi preso pelo Alexandre de Moraes e saiu da cadeia numa cadeira de rodas. O Roberto Jefferson também parece que teve um acidente sério lá na cadeia dele. Isso foi tortura? Não sei. Mas eu digo um negócio pra vocês. Pode ter sido. Pode ter sido. Enfim, é muito importante isso. Eu critiquei o Alexandre de Moraes falando que ele estava fazendo a mesma coisa que fizeram os ditadores no período dos anos de chumbo aqui no Brasil. Embora o golpe tenha sido dado em 64, e sim, foi golpe. Eu expliquei no vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsu Clássico. Houve ditadura militar no Brasil? Sim, houve golpe. Ah, mas o problema é que o golpe não foi no dia 31 de março. No dia 31 de março, de fato, a Câmara decretou, no dia 2 de abril, na verdade, no dia 31 de março foi quando o general Olímpio Morão Filho desceu com os tanques de fora pro Rio de Janeiro, começando a revolta militar. No dia 2 de abril, a Câmara decretou a vacância do cargo de presidente. Até aí tá tudo normal. Até aí não teve nada de errado. De fato, o Jango tava fora do país, não voltou, achou melhor fugir e coisa e tal. Então até aí não teve nada de errado, não teve nada de inconstitucional. Mas, um pouco depois disso, não lembro o dia exato, acho que foi dia 7 de abril, eu não tenho a data exata. Lá no vídeo eu falo direitinho. O governo militar criou o Ato Institucional 1. Aí pronto, esse é um golpe. Ato Institucional não tava previsto na Constituição, portanto, se tratou de um golpe neste momento. Não foi no dia que aconteceu a coisa. De fato, a vacância foi decretada, assumiu o presidente da Câmara. O presidente da Câmara nomeou um presidente militar pro período temporário. E aí, depois disso, poderia se voltar à normalidade. Se tivesse eleições mais adiante, poderia se voltar tudo à normalidade. Ao invés disso, os militares preferiram editar o Ato Institucional 1, que não tinha previsão na Constituição, e daí já foi o golpe nesse caso. Então, ou seja, a partir daí é golpe. E foi ditadura? Foi, a partir de 68. No momento que você extinguiu o AI-5, pelo menos o período ali entre 68 e 74 foi uma ditadura, sim. Se você não tem habeas corpus, se a polícia pode entrar na sua casa sem precisar de mandato judicial, isso é uma ditadura. Não tem o que dizer. E eles fizeram isso mesmo. Teve tortura, sim, eu tenho certeza. Eu já falei aqui, eu acho que houve... Existe um exagero, tá? A esquerda sempre exagerou nessa questão da tortura. Muitas das pessoas que disseram que foram torturadas, na verdade, estavam fazendo propaganda contra o regime, não foram torturadas de verdade. Mas isso não quer dizer que não houve gente que foi torturada de verdade. Certamente houve gente que foi torturada de verdade. Certamente teve gente que morreu na cadeia por conta dessa tortura, né? Então, assim, não dá pra defender esse período. Não dá. Mesmo se eu disser assim, ah, não, mas se não fosse ele, estaríamos numa Cuba de Fidel Castro e coisa e tal. Eu não sei, não sei mesmo. O Jango queria dar o golpe, queria implantar o comunismo no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma que queria. Da mesma forma que o Lula quer agora. Mas isso não quer dizer que ele iria conseguir. Porque você tem forças contrárias a isso dentro das instituições brasileiras. Então, o Jango queria dar golpe, o Brizola queria dar golpe. É lógico que queriam. Lógico que essa turma toda de comunista fracassado do Brasil, da qual o Lula faz parte, inclusive, tem o sonho dourado de implantar o comunismo no Brasil, como fez o Fidel Castro. Isso não quer dizer que iriam conseguir lá em 64, né? É uma questão que vai ficar sempre em aberto. Foi melhor ter o golpe do que ter o golpe comunista ou não foi? Não dá pra saber porque a gente não sabe se eles conseguiriam ou não. Mas o fato é que não dá pra defender o período militar porque eles erraram. No mínimo, a ditadura não deveria ter acontecido. Mesmo que o golpe tivesse acontecido, não precisava ter acontecido a ditadura, né? Enfim, então não dá pra defender esses torturadores. Esse pessoal esquece esse papo de ficar defendendo o pessoal da época da ditadura militar. Eu concordo que pode ter alguma injustiça pontual nisso daí. Tem gente que é acusada de ser torturador que, na verdade, nunca torturou. Até porque perder tempo defendendo esse pessoal não faz nenhum sentido isso, né? Agora, o que eu falo pra vocês é isso. Se foi uma ditadura naquela época, ela falhou, né? Ou seja, se o objetivo era impedir o comunismo, olha onde é que a gente tá agora. Elegemos Lula, elegemos Dilma. O Lula voltou depois de ser decretado como corrupto, conseguiu voltar. Então, ou seja, isso mostra uma coisa que eu sempre falo aqui. Golpe, força, uso da força pra impor caminhos políticos é um erro. Não traz soluções de longo prazo. Pode resolver no curto prazo, né? Você pode entender que os militares, quando tomaram o poder em 64, impediram no curto prazo o comunismo. Resolveu alguma coisa no longo prazo? Não. E é por isso que eu digo também que, da mesma forma, o Alexandre de Moraes, o Xandão, cabeça de piroca, tá errando nesse negócio. Eles estão achando que vamos resolver esse problema na força. Vamos fazer o Brasil voltar pra esquerda na marra. Vamos censurar, vamos proibir as pessoas de falar, vamos prender, vamos fazer um monte de coisa pra calar o pessoal e aí resolver o problema. E não vão conseguir. Podem conseguir no curto prazo? Podem conseguir no curto prazo. No curto prazo, a violência funciona. No longo prazo, não funciona. Esse é o princípio básico do libertarianismo. É justamente a ética libertária diz isso, que justamente pra você viver num mundo pacífico, você só pode mudar as coisas com argumentação, com sugestão, com convencimento, nunca com uso da força, nem o Estado usando a coação. Então, essa é a coisa. Ou seja, eu acho que a gente não devia perder tempo defendendo o pessoal militar, não faz sentido. Pode ter havido um erro ou outro? Pode. Sempre pode ter havido um erro ou outro, uma injustiça ou outra. Mas o fato é, de forma geral, foi um grande erro todo o período militar que houve lá em 64. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. Ainda tem que haver mudança, não vai haver necessariamente, pode ser que deixe. Vamos ver como é que vai caminhar isso aqui lá em Belo Horizonte. Mas, de novo, eu acho que é besteira esse negócio de mudar nome de rua. Não ajuda em nada isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.